E ae? Belezinha? Esse é mais um vídeo escolhido pelos clérigos de Patreon Se você quer ser um dos clérigos de Patreon e ajudar a dar um suporte inacreditável para o Formação Fireball Entre no nosso Patreon Lá tem várias coisas legais e várias pessoas maneiras e quem sabe você se encontra lá Tipo, é maneiro Enfim, vamos ao tema Storyteller, um sistema imitado Muitos de nós já jogamos esse sistema de RPG ou pelo menos já ouvimos falar do mesmo Normalmente associados a jogos como Vampiro, Lobisomem e Mago, Storyteller é um sistema polêmico O seu foco, assim como em muitos outros RPGs, é a contação de histórias O narrador e os jogadores se reúnem para contar uma história em conjunto O narrador é o cara que vai contar tudo o que acontece na história E os jogadores vão ser os personagens principais dessa história É noite na cidade, chove e aquele cheiro de asfalto e chuva fica no ar Os bueiros se abrem e os sapos saem de dentro dos bueiros O que que você faz? Eu, como um sapo, saio de dentro do bueiro Para ver a cidade, ver o que ela tem a oferecer para mim Quando você vai tentar atravessar a rua, um carro passa por cima de você e você explode em uma bolha de sangue Droga Até aqui, nada diferente de RPG tradicional Mas o que muda no sistema de Storyteller? Para começar, ele é extremamente enfático na presença de um prelúdio para cada personagem Ele valoriza e muito as histórias dos personagens E para isso, ele dá ferramentas interpretativas e mecânicas para criar um bom background para o seu personagem Isso serve também para justificar elementos mecânicos na ficha do personagem Uma horda de zumbis começa a vir para cima de vocês, vocês estão encurralados Eu vou pegar minha vassoura, aproveitar que eu estou com ela, botar ela de lado assim Aí ela é uma katana escondida e começou a treinar a arte do iaijutsu Peraí, peraí, peraí Iaijutsu? Katana escondida? Que porra é essa, cara? Ué, foi quando eu aprendi a usar uma katana, quando eu estava lá no Japão Que? É, quando eu estava, tipo, servindo a casa do cara que era descendente samurai, pô Que porra de casa de descendente samurai? Estou no meu lado do meu background, né? Cara, eu parei de ler o teu background quando apareceu que tu desativava bombas em Israel É, mas foi aí que eu virar a dona de casa Ah, não, 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 foi no novo Mesh Mas voltando ao sistema, como ele funciona? Para início de conversa, você utilizará dados de 10 faces, mantém isso em mente Ele servirá para realizar os testes de seus personagens Digamos que você deseja fazer algo com o seu personagem É necessário ver se essa ação dá certo Cara, eu vou aproveitar que o carro está em alta velocidade e a gente está na areia Eu vou puxar o freio de mão, fazer um zerinho e estacionar ele, cara Tá, tu era piloto Tens 4 em pilotagem Teste abaixo, eu vou deixar passar, vai Fechou Aí eu vi que a galera está vindo atrás, eu vou abrir a porta do carro, pegar as minhas duas, use e fazer Matei quantos? Tá, faz o teste aí Ah, velho Pultação cotidiana Claro Para isso, você vai realizar um teste Um certo número de dados será rolado de acordo com a ficha do seu personagem Ele possui 3 tipos de atributos Físicos, mentais e sociais Estes grupos de atributos possuem 3 atributos internos, totalizando 9 atributos no total Os valores variam de 0 e 5 em cada atributo Esse valor será, inicialmente, o número de dados que você vai rolar Tá, o que que tu vai fazer? Cara, o zumbi se vai empurrar na porta, então vou empurrar de volta Tá, isso é um teste clássico de força Tem esse quanto de força? Tenho 3 Então pega 3 dados aí Mas além dos atributos, você possui também habilidades e talentos Coisas que o seu personagem faz bem, tudo de acordo com o seu background Ele vai possuir entre 0 e 5 nessas habilidades, um valor que será somado ao número de dados do seu teste Se você possuir 3 em um atributo e 2 em uma habilidade, você vai rolar 5 de 10 Cara, eu vou pegar o meu rifle e atirar em um dos zumbis que ele tá vindo de longe Fechoso, tem quantas armas de fogo? 2 E em destreza? 3 Então pega 5 dados aí A parada é que você precisa agora saber se você conseguiu ou não realizar tal atividade Para isso, o narrador escolhe uma dificuldade, variando de 0 a 10 Este valor será o valor a ser batido individualmente pelos seus dados Digamos que a dificuldade seja 6, algo um pouco mais difícil que o habitual Aí você rola 5 dados e consegue os seguintes resultados 1, 2, 6, 7 e 8 Você teve 3 sucessos e 2 falhas, o que significa que você obteve sucesso Você obteve 3 sucessos para ser mais exato Aí o narrador vai pesar como acontece Mas acontece que também existe a falha crítica Se você rolar 1 no dado, você teve uma falha crítica e isso acaba com 1 dos seus sucessos No exemplo anterior, você teria apenas 2 sucessos Já que você tirou 1 em um dado e isso acabaria com 1 dos seus sucessos Claro, isso pode ser bem ruim Cara, eu tirei 5, 10 Porra, que mal... peraí, você também tirou 5, 1 Tá, mas eu tirei 5, 10 né cara É um feito incrível, mas 1 elimina o sucesso, então não teve nenhum sucesso De forma geral, é assim que acontecem os testes no sistema Isso serve para dar o foco direto à interpretação O número de sucessos deve determinar apenas o quão bom ou ruim você realizou a ação E isso vai fortalecer a interpretação O sistema possui o nome de Storyteller Exatamente porque tem como foco a contação de histórias Existe todo um sistema interno, dividir a jogatina por cenas e atos Inclusive, algumas habilidades de personagens concedem bônus por cenas Cara, pra esse teste eu tô rolando 18 dados, velho 18 dados? Não, mas como assim? Não, porque eu tô acumulando os bônus da cena, né? No local A cena da banheira já passou, agora nós estamos na cena do mercadinho Como que a gente serve da cena da banheira pra cena do mercadinho? Cara, Vampira Máscara é um jogo muito estranho Isso é bem interessante, porque traz um certo clima de filme ou livro pro jogo O que é ideal para construir um clima de terror necessário para os jogos do mundo das trevas do sistema Tu entra pela porta A porta revela uma névoa branca densa E a névoa branca e densa revela umas pegadas vermelhas Talvez seja a luz da lua que reflete através da janela Mas quando você toca no chão, você confirma É sangue Um sangue denso Um sangue quase virgem Você vê que eles correm pelas paredes e pinga do candelabro Ao olhar pro teto Você percebe São bebês pregados em algum tipo de ritual satânico Entre os bebês, você reconhece O seu filho Me caguei Me caguei Pô sério? Tipo, ficasse com medo cara? Me caguei Tem merda escorrendo pela minha perna Storyteller é um sistema muito querido por todos Mas acontece que ele mudou muito nos últimos anos E se você gostou desse vídeo, fica atento Pois nós vamos falar da modificação desse sistema Boa semana E boas rolagens Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série Ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes Temos um vídeo aqui Que é o vídeo anterior Se você gostou do que viu e quer apoiar a formação Considere dar um like E se inscrever no canal E se você curte Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano Considere dar uma olhadinha no nosso Patreon Clicando Aqui Aqui Tchau Antes Tchau Mais Antes Cansados E aí